Olá! Menos de 40% dos estudantes brasileiros das escolas públicas têm acesso às tecnologias digitais e a aparelhos eletrônicos. Os documentos oficiais do Brasil preconizam que a educação é o direito de todos e defende a equidade e a igualdade, bem como o respeito à cidadania, o respeito às diferenças e à diversidade. Se é um direito, por que temos que estar aqui fazendo uma campanha para fazer com que esse direito seja cumprido? Portanto, por esses e outros argumentos, eu sou contra o Enem acontecer este ano. Por isso, restegue Adi o Enem, estudantes das escolas públicas brasileiras, eu como outros professores, estamos com vocês. Seremos as suas vozes. Eu sou Rosiclete Bezerra de Carvalho, professora formadora do Instituto de Educação Superior, presidente Kennedy, Natal, Rio Grande do Norte.